E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, novamente, uma das comparações que eu me amarro em assistir, mais uma vez uma comparação entre GTA Sandrias e GTA V, ou seja, são coisas que talvez a Rockstar Ela tirou e algumas coisas que eram legais, é uma comparação bem da hora, mano, não é o primeiro vídeo que eu assisto, tá? E aí a gente vê aí qual dos dois é mais velho, tem algumas coisas bem legais aí nos jogos antigos da Rockstar E ela praticamente removeu, mas é aquilo, né, ela melhora, aí umas coisas, voltava isso aqui, não sei o que Vamos ver essa comparação, lembrando que o vídeo original tá na descrição e também as minhas redes sociais Bora, Daru, play, 10 minutinhos de comparação show aqui Vamos ver Olha Olha isso, mano, eu tinha esquecido no... No GTA Sandrias tinha um kart, mano Caraca, eu tinha esquecido isso Olha lá, next time, give... Eu não sei falar inglês Não tem kart Lojas de comida Tem no GTA Sandrias Viu, essa comparação, uma coisa que tinha de legal, aí no 5 não tem Mas se tivesse ia ficar muito mais da hora ainda, ó, acho que não tira o brilho do jogo, nem nada Mas eu vi muita gente e falou assim, pô, mas GTA Sandrias tinha academia, ficava forte, gordo, magro, não sei o que Isso aí era sensacional, mano Ó, ele não comeu até... até vomitar Nossa, o capelinho aqui no dedo, velho Puxa assim que você tira, dá aquela dorzinha Ó o povão comendo, né, pizza Ih, caramba, tá metendo no zóio, ó, a pizza, ó Meu amigo Pizza só No zóio GTA V, vamos procurar a pizzaria para comer Vamos procurar o kart para andar Tá fechado, os caras não trabalham Aí Aí é só com mod, né, mano Adoro essa musiquinha Los Santos Isso aí é o... A réplica do Staples Center, né, lá em Los Angeles Corrida de carro É No online eles adicionaram, né NASCAR, olha só Inclusive eu tenho um DLC que a Rockstar, ela trouxe um carro de NASCAR, né No online tem, mas no offline não tem No GTA V tem aquelas corridinhas, tal Cada personagem tem a sua O Frank, ele pode correr de moto, ele pode correr de carro, tipo, corrida de rua É, no offline não tem Não tem como você entrar aí, a não ser naquela missão, né Aquela missão lá com a... Com a Tracy, né Olha lá, não tem, não tem Não adianta É só no online mesmo que adicionaram Uma arena bem legal, na minha opinião Ficou bem da hora a arena Mas na campanha do game Do GTA Sandra tinha como você Do fluir desse... Desse local aí Eu lembro que tinha umas corridas de Monster Truck, se não me engano, também Propagandinha aí Explosão de veículos GTA SA GTA A comparaçãozinha aí, ó De como fica os dois O carro num jogo Com o carro no outro, lá, ó A explosão é maior, né Fogo, né A bola de fogo no... Os SA Fiquinha da hora demais Arranca o pneu Já não coisa não Pega fogo, arranca as portas Os pneus... Os pneus... Pneus queima Vamos ver Olha, eu lembro que no GTA Sandra tinha três oficinas Uma que equipava os carros clássicos Aqueles com mola e tal Tinha uma normal e uma que deixava os carros Com aquela característica de... Era a Angel, né Deixava os carros com aquela característica de... Tá, vai botar nos, cara Tá, vai botar nitrox No GTA V tem algumas customizações Que até fica lá o tamborzinho, né Mas não funciona Sendo que tem uma moto que tem nitro Tem umas duas motos que tem nitro lá E a Rockstar não deu essa opção De botar nitro em alguns carros Não sei porquê Ela demorou pra colocar Mas só foi em atualizações Pro GTA Online Não foi nem o pulo pra campanha Olha lá Não tem essa opção Eu acho que até a garagem de... Lone Riders É... Não tem No Offline É tudo no Online Olha lá Não dá aí pra botar as molinhas Olha aí, ó Olha a oficina Como é que era Já saia com o turminho Tá É, aquilo que a Rockstar não colocou na campanha Ela meio que... Com o passar do tempo Ela foi colocando no... No Online Inclusive a Jetpack, né E muita gente E várias teorias E a galera Ai, a Jetpack tá em algum lugar Não sei o quê Vamos encontrar a Jetpack Olha o Submarino Eu não lembro de entrar no Submarino Vai, entra Não é possível que vai entrar no Submarino Vai pilotar o Submarino Não dá pra usar o Submarino É, no GTA 5 Dá pra você usar o Submarino Comparação legalzinha É isso aí Aí, ó Aviões E bate no microfone Aviões Que é a jogabilidade Que ele tá testando O famoso Barão Vermelho, né Ó Agora ele vai testar Podia ter pegado o Barão, né Vermelho Mano, um dia eu queria andar Com esses caras Da quadrilha da fumaça, mano Andar com os caras Rodando Acho que ia ficar Acho que ia vomitar, mano Na moral Será que deve ser a mesma sensação Que a montanha-russa Furo na barriga Você viu que eu andei Na montanha-russa do Hopi Hari Eu saí com a cabeça É, nesse caso Eu não sou capaz De opinar Qual é o melhor Eu já acho Que a jogabilidade Do GTA 5 Não tem comparação A qualquer outro jogo, né Dá pra pausar Em qualquer lugar Ó, dá pra pausar Em qualquer lugar Esse caso O GTA 5 Deve ser melhor, né Caraca Olha o tamanho da lua Do, do, do Caraca Que lua gigante Caraca Galera Esse foi o vídeo Uma comparação Bem legal Lembrando Como eu disse Pra vocês Tem Outras comparações Que eu fiz aqui E é sempre Legal ver Essas coisas Assim, né Como era um GTA Antigo Um GTA Novo Tem coisas Que no antigo Era legal Que poderia estar No novo E não estar Mas É Espero que um GTA 6 Sim Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por achar Da brava Foi E aí E aí